Ricardo Oliveira chuta sem chances para o goleiro. Portuguesa 1, Rio Branco 0. Segundo tempo e o Rio Branco empata sob água. Sérgio Lobo manda na trave e no rebote Marcos Vinícius confere. Depois do escanteio, confusão e Elson aproveita a sobra. 2x1 Portuguesa e a torcida se aquece. Tempo claro para Rafael que cobra falta e maxando marca de cabeça. 2x2. Lúcio dribla o goleiro e deixa para Ricardo Oliveira fazer 3x2 Lusa. Tem mais. Emerson derruba o Wilson na área. Pênalti. Rafael cobra para o Rio Branco. 3x3. E dança para Portuguesa. Agora é a vez de Ricardo Oliveira ser derrubado. Bancini bate o pênalti. Portuguesa 4, Rio Branco 3. Boa estreia do técnico Andinho.